A biópsia realizada nos reis da cantora Paulinha Abelha constatou lesões graves. O resultado foi divulgado pela assessoria jurídica da banda Calcinha Preta na última quarta-feira, ontem, dia 8, e a matéria é do a8sergipe.com. A certidão de óbito da artista Sergi Pana, registrada no último dia 23, apontou quatro causas da morte, meningoacifalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. Segundo as informações do exame, o órgão apresentava uma necrosis tubular aguda, NTA, muito acituada, que contribuiu para um agravamento no quadro de insuficiência renal aguda, diagnosticado enquanto o artista estava hospitalizado em Aracaju. A amostra, por sua vez, não identificou as causas da doença, seja ela provocada por um insulto estêmico, quando a circulação do sangue fica comprometida, ou nefrotoxidade, efeito de toxinas externas, como as medicamentosas, ou produzidas pelo próprio corpo. O laudo médico ainda aponta que as demais regiões dos rins foram afetadas, desde fibrose à atrofia leve, sendo encontrada poucas específicos para o diagnóstico definitivo. Apesar da comprovação, a relação das lesões com os de medicamentos ainda são desconhecidas. A partir dos dados coletados, um laudo mais conclusivo deve ser elaborado pelos especialistas. O programa Domingo Espetacular da Record já havia revelado documentos exclusivos acerca das substâncias encontradas no corpo da Paulinha em um receituário médico, que pode explicar o processo inflamatório generalizado e a intoxicação apontados nos exames. Um teste toxicológico identificou a presença de anfetaminas encontradas em remédios para emagrecer, possivelmente administrado durante a datação. Entre as 16 substâncias prescritas por um nutricionista, estava inclusive forma manipulada para redução de medidas com a evasiática, que pode causar danos ao fígado. Além disso, o resultado da biópsia indicou uma lesão hepática aguda com necrose. Suspeita de que a sobrecarga dos medicamentos de controle de peso tenha resultado em tudo isso. Paulinha Abelha foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro, após sentir mal-estar e retornar da turna em São Paulo. Com diagnóstico de insuficiência renal aguda, o quadro evoluiu para a hepatite, coma profundo, e agravamento de lesões neurológicas que ocasionaram um comprometimento multissistêmico. Os médicos responsáveis pelo acompanhamento suspeitavam que o possível uso excessivo de tratamentos estéticos, como chá diuréticos e remédios para emagrecer, provocaram a intoxicação medicamentosa pelo corpo. Os dois dias de velório com cerimônias abertas foram marcadas cheias de homenagens, orações, como o som. Paulinha era casada com um Clevinho Santos e planejava ter filhos. Leão deu tudo isso.